E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é venda. Lote número dois, senhores. Lote número dois é uma Toyota Corolla. Toyota Corolla, gasolina alto de GNV com kit. R$ 150,00 débito por conta do comprador. E eu já tenho uma proposta online de R$ 55,00 para começar. R$ 55,00 na Corolla. R$ 55,00 na Corolla. R$ 55,00 online, online, online. R$ 55,00. R$ 55,00, R$ 55,00. R$ 500,00 online, online, online. R$ 55,00 e meio. Lote número dois, R$ 56,00. R$ 56,00. R$ 56,00 arredondo online. R$ 56,00 e vou vender, já está liberado. Quem pagar mais vai levar. Já estamos em R$ 57,00. R$ 57,00 está só no online, online, online. R$ 57,00, R$ 57,00. R$ 57,00 e vale R$ 500,00 e R$ 500,00 e R$ 500,00. Bonito o carro. R$ 57,00, R$ 57,00, R$ 57,00, R$ 58,00, já tenho. Carro completíssimo. R$ 58,00, R$ 58,00, R$ 58,00, R$ 58,00, R$ 500,00 online. Vou vender R$ 59,00. R$ 59,00, R$ 59,00, R$ 59,00, R$ 59,00, R$ 59,00, R$ 59,00, R$ 60,00, 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 R$ 60 R$ 60.500,00, vou vender online, e um, R$ 61.000,00, R$ 61.000,00, e vamos em frente, que vale, 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 o preço tá bom, preço bom, R$ 61.000,00, R$ 61.000,00, online, 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 lote número 2 do Banco Bradesco, e R$ 61.000,00, e vou vender online, uma, R$ 61.000,00, Vou vender online, 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 e duas, não as, e R$ 61.000,00, vendido online, lote número 10, lote número 10, é um, vou quis ver, é um CC, TSI, esse anda, hein, tá bonito, hein, nossa, filha, Manual do proprietário, olha só que maravilha, tá esse carro, hein, esse anda, hein, Vamos, senhores, 300 cavalos, acho que anda, hein, dá pra andar um pouquinho, vamos sair de quanto no CC, tá bonito o carro, Completinho, olha só que maravilha, R$ 53.000,00, ini, vamos em frente, R$ 53.000,00, R$ 53.000,00, e vale, 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 R$ 53.000,00 no CC, carro 14,00, 14 ano e modelo, e vale, R$ 53.000,00, e vamos em frente, vale um pouco mais ainda, não dá, hein, não dá, não dá, não dá, 53,5 e vale a tabela dele para os senhores se posicionarem 81.800 só a tabela é FIP 81.846 tabelinha dele é só 81 e vale muito mais 81 de tabela e do mês de dezembro já é a tabelinha atualizada então vamos ter que pagar para levar esse lindo CC 55 chegou mas vale mais, vamos em frente 55 mil online, online, online 55 mil e vale, vale, vale ainda não dá, e vale, vale vamos em frente, 55 mil ainda não dá não dá, não dá, 55, 55 mil e vale, vale, vale 55 mil reais e 556 arredondou, 56, 56 e vamos em frente, em frente, em frente 56 e meio 56 e meio, agora vai 6 e meio, vamos em frente, em frente 57 57 mil no CC 57 mil e 500 do senhor e 500 e 500 57 e meio vale, 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 vale 61 e 500 online 61 e meio tá tudo online agora sim agora vale, vale vamos em frente, em frente 61 e meio e vale, vale, vale é um CC carro de 81 mil reais e eu já vou vender online liberado agora, agora quem paga mais leva, já posso vender já estou autorizado e agora é venda daí pra frente é venda 61 e meio online e alguém mais tem interesse 62 e do senhor 62 mil 62 mil 62 mil no carro 62 mil vou vender o CC 62, 62, 62 uma e 62 mil vou vender duas não mais e 600 e 500 e 500 online online e online 62 e meio 62 e meio no CC 62 e meio é venda é venda é venda e vou vender o disco uma não mais parou e 62 e meio é venda duas não mais vou vender online e 62 e 500 vendido vamos pro lote número 13 senhores lote número 13 é uma CRV manual do proprietário chave reserva gasolina e GNV carro 2012 12 anos e modelo e eu já tenho 47 mil reais e vamos em frente 47 mil na CRV 47 mil online e online e online e 47 mil 47 e 500 e 500 e 500 500 e vale 47 e meio 47 e meio na CRV e 48 48 48 de pé e 500 e 500 500 online primeiro 49 aqui 49 e meio o senhor lá atrás 49 e meio 49 e meio ele tá com 50 mil online 500 aqui 51 tá lá 51 51 51 51 tá lá e 500 e 500 e 52 52 52 52 mil e 500 e 500 e 53 53 53 e 500 e 500 e 500 500 na CRV 53 54 no auditório e 500 aqui 55 a senhora já tá com 50 85 kingdom e 500 55 55 mil e 500 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 e igual обязuto e 500 e 500 e 500 e vale 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 56 e meio, vou vender Uma 7, 7, 7 E 500, e 500 aqui 57 e meio aqui na frente 57 e meio aqui na frente Vou vender 57 e meio é venda Duas 8 online, 500 O senhor 59 aqui, 59 mil na CRV 59 mil 59 mil, e 500 E 500 e 500, e 500 lá atrás É venda, uma E 60 mil, arredondou 60 mil na CRV, 60 mil 60 mil, e 500 E 500 e 500 é venda Uma, 60 mil E um, 61, 61, 61 mil 61 mil na CRV E 500 E 500, e 500, e 500 Agora eu vou vender Uma, 61 e meio é venda Duas E 62 online 62 online, e online, e online É venda, é venda, é venda Uma 62 mil Vender online E 500 E 500 E 500, 500, 500 E vou vender Uma E 500 Duas 500 Vendido 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 pro senhor Lote, lote 24 Lote 24 É um Cruze LTZ 2 mil e 17 e 18 Senhores 43 mil Km rodados Manual do proprietário Carro já chegou Funcionando 43 mil Km rodados E eu já tenho Quanto pra começar Já tenho 77 mil 77 mil 77 mil E vale, 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 vale E 500 E 500 e 500 Agora 77 e meio 77 e meio No Cruze É um LTZ Automático Top Carro de mais de 90 mil reais 95 mil tabela Praticamente 77 Já tenho 77 e meio Carro com 43 mil Km rodados É um LTZ 2 mil e 17 e 18 77 e meio 77 e meio Tenho 77 mil e 500 500 no Cruze Tá muito bonito o carro 77 e meio 77 e meio E vale, 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 vale Alguém mais? E 77 mil e 500 Uma E 77 1.500 Se tá bem próximo 77 e meio 77 e meio E vale, 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 vale 78 online 78 mil Online, 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 online Vale, 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 vale 78 mil Tá tudo online Online, 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 online 78 mil E vou vender online Liberou, liberou Vou vender Venda Vou vender online, online, online 78 mil Vou vender online 78, 78 mil Vou vender Vou vender o Cruze online E uma, e setenta e oito mil, vou vender o cruz online, 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 e duas, online, e setenta e oito mil. Vendi, já vendi online, lote cinquenta e dois é um sonata, agora sim, chegou o sonata. Dois mil e dez onze, no estado completinho, completinho sonata, e eu já tenho, vamos sair de quarenta mil reais apenas, quarenta mil, quarenta mil no sonata, é um jeito de fazer um carro, quarenta mil, quarenta mil e vale, 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 vamos em frente, quarenta mil, quarenta mil no sonata, quarenta mil, Dez onze, carro funcionando aqui à direita por quarenta mil apenas, quarenta mil, quarenta mil, e vale, tabela, é isso, é isso, quarenta, 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 e vamos em frente, em frente, em frente, quarenta mil, quarenta mil no sonata, e tá bem perto, tá bem chegando, quarenta mil, quarenta mil, e vale, 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 quarenta, 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 quarenta mil reais, eu tenho uma, uma, e quarenta mil, quarenta mil no sonata, E vale, 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 tá bem pertinho, tá mil, quarenta mil, é um Sonata da Hyundai GLS, ano 10, modelo 11, quarenta mil, quarenta mil, tá bem, tá mil, carro 2010, 2011, funcionando aqui à direita, quarenta mil, quarenta mil, quarenta mil, e tá bem pertinho, ainda não, um pouquinho mais nesse carro, quarenta mil, quarenta mil, uma, duzentos, 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 e vale, 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 duzentos, e vamos em frente, quarenta mil e duzentos, você venda, e vou vender, tá ali, vou vender, tá aqui com o senhor, é isso, quarenta e duzentos, e duzentos, e duzentos, vou vender, uma, e duzentos, você venda, duas, online, e quarenta mil, e duzentos, vendido, obrigado, vamos em frente, senhores, lote cinquenta e quatro, lote cinquenta e quatro, é uma Toyota Corolla, dois mil e onze, dois mil e onze, automática, direção árvore de trava, completaça, ela é onze, onze, modelo, e eu já tenho trinta e nove mil, online, na Corolla, trinta e nove mil, na Corolla, trinta e nove, nove mil, e trinta e nove, nove mil, e trinta e nove, nove mil, e vou vender a Corolla, por trinta e nove, mil reais, online, 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 e quinhentos, E 500, e 500, 39,5, 39,5, vale, 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 39,5, vou vender, vou fechar a corola, 39,99, e 500, e 39,5, é venda, é venda, é venda, e vou vender, duas, e 30, e 700, 700 online, 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 39, 700, 700 online, entrou mais 200, 39, 7, 7, 7, 7, 7, vou vender online, 39,7, 7, 1, e 39,700 online, é venda, é venda, é venda, duas, e 39,7, 900, 900, 900, 900, 900, 9, 39,9, online, online, é venda, é venda, é venda, 30, 40 mil e 100, 40 mil e 100, 100, 100, 40 mil e 100, 40 mil e 100, online, 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 40 mil e 100, online, 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 100, 100, online, 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 40 mil e 100, uma, 40 mil e 100, online, 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 e duas, e 40 mil e 100. Vendido online, 40 mil reais e 100. Lote 55, é uma captiva, captiva 2011, 11, manual do proprietário, ano e modelo, e eu já tenho o quanto na captiva, 23.200, 23.200, online, 400, 400 é sua, 400 é sua, 600, 600 e vale, 23.600 e vamos em frente, em frente, 800, 24.000, 24.000, arredondou 24.000 na captiva, 200, 200 online, 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 400, 400 agora, 24.400, 24.600, 24.800, 24.800, já tenho, é sua, 24.800, 800 na captiva e vale, 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 vou vender, vou vender, 25.000, 25.000, 25.000, 200, 200, 200 online, primeiro, 400 é sua, online, 600, 800, 26, 26.000, 26.000, 26.000, é sua, é sua, é sua, 26.000, vou vender a captiva, 200 online, 400 está aqui, 600, 600, 600, 600, 600, 200, 600, 600 está aqui, 26, 800, 27.000, 27.000, 200, 200, 200, 200, 200, 400, 27.400 está aqui, 27.400 e vou vender, 27.400, 600, 800, 28, 200, 200, 400, 28.400, 28.400, 600, 28.600, 600 está aqui, 28.600 e vou vender, 800, 29 mil 29 mil, 29 mil é venda, é venda, é venda 29 mil, vou vender 1 e 29 mil é sua 2, 200 400 400, 400, 400, 400 e vou vender 1 29 e 400 é venda 2 e 400 600 800 29, 800 na CapTib e vou vender 1 e 800 é venda 2 e 800 30 mil 200, 200, 200, 200 online, 200 aqui, 200, 200 1, 200, 2 e 30 mil e 200 vendida pro senhor, obrigado